Bom dia, obrigada pela volta da presença matinal, quase de madrugada, por ouvir falar de coisas tão interessantes como marcas de água e papel e coisas de música. Bem, sem mais demoras, então, a primeira sessão contamos se calhar, se calhar não de certeza absoluta, na musicologia, com duas referências incontornáveis no estudo, no domínio da crítica de fontes e nestas histórias do papel, nos estudos de papel. Bem, o meu querido amigo e colega António Jorge Marques e o meu querido professor e amigo, professor João Pedro Alvarenga. Vamos começar com a comunicação do António Jorge. O António Jorge Marques, para além do musicólogo, é também flautista, membro do Coro de Câmara de Lisboa há algum tempo, quatro décadas. Mais de 40 anos, mais de 40 anos. Autor de uma extensa obra com enfoque, como disse, no domínio da crítica de fontes. Desde 2000, que se dedica ao estudo e à divulgação da vida e obra de Marcos António de Portugal, que lhe valeu já alguns títulos neste domínio, tendo como dos principais resultados a sua extraordinária tese de doutoramento sobre a obra religiosa de Marcos de Portugal, e na qual desenvolveu extensos estudos caligráficos e de tipos de papel. Destes resultou a base de dados Marcos Mous, que tem um nome semelhante a esta, Marcos Mous, mas é só semelhante, que foi publicada pelo Bernstein Project, em The Memory of Paper, e que viria a ser inspiração para este projeto. Marcos Mous, estudos de papel de música, caligrafia em Portugal, dos séculos XVIII e XIX, o Estudo de Caso do Fundo de Congredombo, financiado pela FCT e do qual o António Jorge é o mentor e investigador principal. Hoje a sua comunicação leva-nos numa viagem sobre o site construído para disponibilizar os resultados deste projeto e intitula-se The Marcos Mous, Site, Challenges, Capabilities, Problems and Complexities. António Jair. A palavra é toda de boa. Obrigada. Ao contrário do que o título possa sugerir, eu vou falar em português, porque acho que é, mesmo assim, é o balanço, é o melhor balanço. Portanto, torna a dizer-se, se há alguma coisa que não perceberem, me interrompem e eu explico, eu algumas coisas vou falar em inglês também. Portanto, Marcos Mous tem a ver com, a ideia de Marcos Mous são as marcas da música, e as marcas da música têm a ver com crítica de fontes. E em Portugal a crítica de fontes é um, digamos, é uma matéria que está muito pouco explorada. Essencialmente as pessoas, três das pessoas da equipa inicial do projeto, que são cinco pessoas, são as pessoas que mais trabalharam a crítica de fontes em Portugal. Sou, para além da minha pessoa, o João Pedro Iberenga e o Andrew Gullig, que está ali, que vocês vão poder ouvir hoje à tarde. Portanto, e a crítica de fontes é importantíssima, quer dizer, é porque nos traz imensas informações que de outra maneira não estão, não seriam possíveis de obter, não é? É. O que é pretendido com este projeto, essencialmente, é elevar a crítica de fontes, a crítica de fontes portuguesa, ao nível de alguns outros países. E, de facto, nós tivemos muita sorte, porque há um projeto que já existia, um projeto austríaco, que é Paper and Copies in Venice Opera Scores, que é o que é, temos aqui hoje em dia o Martin Iber, que é o investigador responsável por esse projeto. E nós tivemos a sorte porque aprendemos imenso deles, eles ensinaram-nos, foram extremamente senhores, e ensinaram-nos imensas coisas que nós pudemos incorporar neste projeto, e assim obter resultados, mais resultados e melhores resultados. Portanto, isto eu vou, vai ser uma constante, isto é uma constante, mas é uma constatação, e é um agradecimento que eu faço aqui ao Martin Iber e ao projeto dele. Portanto, essencialmente eu vou-vos mostrar, quer dizer, esta comunicação vai ser para, no fundo, para lançar o nosso site, que já está público há algum tempo, mas para vos mostrar o que é que está no site, e o que é que é possível fazer no site, algumas das coisas. Antes disso, eu só vos vou falar um pouco dos Marqueses de Borba e dos Contos de Redondo, só para dizer que eles foram mecenas extraordinários do século, foram mecenas extraordinários do século XIX, foram três gerações de mecenas, o segundo Marquês de Borba, o décimo quinto Conto de Redondo e o terceiro Marquês de Borba, essencialmente o fundo constituiu-se a partir das contribuições do décimo quinto Conto de Redondo e do terceiro Marquês de Borba, que, além disso, eram colecionadores, quer dizer, eles não só praticavam música, e eram músicos praticantes, como também colecionavam. Daí que haja muitos espécimes, no fundo, que não têm nada a ver com música praticada, seja na Quinta do Bom Jardim, que era a residência fora de Lisboa, em Belas, seja no Palácio de Santa Marta, que é aqui, que não fica muito longe daqui, ao pé da Avenida da Liberdade. Portanto, estes dois nomes que vêm aí e há o décimo quinto Conto de Redondo e o terceiro Marquês de Borba. Isto para vos dar, o próximo slide, para vos dar apenas uma ideia muito sucinta da extensão da coleção, e essencialmente a coleção tem compositores portugueses, alguns deles que compuseram por encomenda, para os Marqueses de Borba e para o Conto de Redondo, e compositores italianos, porque a música italiana era a música em voga, portanto, era a música importada diretamente. E alguma parte, isso vão perceber quando o Henry falar à tarde, alguma parte de música era do arquivo da Casa Real e não sabemos muito bem como, ou podemos imaginar, mas eu, porque os Marqueses de Borba e os Conto de Redondo eram vedores, portanto, trabalhavam para a Casa Real, de alguma maneira, alguma parte dessa biblioteca transitou para o fundo do Conto de Redondo. Portanto, dito isto, o rato não funciona, eu quero sair daqui agora, quero minimizar isto, mas, sem errado, não vejo muito bem como é que isso se faz. Não. Ok. Obrigado. Então, vou-vos fazer uma espécie de visita guiada do site, no fundo. Portanto, esta é a página de acolhimento, como vocês veem aqui, do lado esquerdo, tem uma espécie de menu, essencialmente, são quatro bases de dados, watermarks, as marcas de água, as rastrologias, os tipos de papel e as caligrafias. Watermarks, rastrology, paper types e caligrafias. Portanto, e estas bases de dados estão correlacionadas, portanto, elas falam todas umas com as outras e há todo o tipo de pesquisas possíveis. Mas, antes disso, porque, digamos, as marcas de água e os estudos de papel são tópicos que, enfim, os musicólogos não dominam e, por outro lado, a musicologia é um tópico que os estudadores de papel não dominam. Foi importante fazer uma espécie de guia do usuário, que é o user guide que vocês veem aqui. Começando pela equipa e pela equipa, como veem aqui, a equipa é uma equipa relativamente pequena. Podem ver no vosso ecrã. A Lívia Pombala, a Liane Luiz e a Eva Matilde foram bolseiras do projeto. Portanto, elas foram contratadas como bolseiras e produziram um excelente trabalho e foram uma parte importante para, enfim, para contribuiram de forma importante para aquilo que se conseguiu. O Pedro Sousa é um amigo de velha, enfim, de há muitos anos, que tem colaborado comigo ao longo de decénios e que foi convidado novidade ou quase coercivamente a participar num projeto. E tem sido importante. Depois, os consultores que dão uma dimensão, não só dão uma dimensão internacional ao projeto, como contribuíram de forma admirável para o projeto. portanto, a Maria José Ferreira dos Santos, que foi, digamos, é a ex-diretora do Museu do Papel, que é um projeto que ela concebeu, é um projeto que teve um prémio internacional. A Maria del Carmo Hidalgo Brinquiz, que é da Associação Hispânica de Historiadores do Papel, que é uma figura incontornável nos estudos de papel em Espanha, e o Emanuel Wenger, que foi, no fundo, que é o senhor do Bernstein Project, o mentor do Bernstein Project e do The Memory of Paper, que foi quem, que é a pessoa comum entre o projeto viennense do Martin Eibel e este projeto. Portanto, é uma pessoa que é comum aos dois projetos e que foi extremamente importante para nos pôr em contato. Hoje, eu esqueci de dizer, temos aqui, temos a grátis surpresa a ter connosco outra pessoa que não está no projeto, mas que simplesmente nos visitou e temos muita honra em ter cá, que há uma espécie de lenda de estudos de papel, que é o José Carlos Balmaceda, que está aqui, que está aqui na segunda fila. E, portanto, é ótimo, portanto, quer dizer que este projeto já seguiu, já saiu das fronteiras e já teve ecos. O que é mais do que se pode pedir assim numa primeira abordagem, porque é um projeto que dura há 20 meses, quer dizer, é muito pouco tempo. Portanto, as instituições, as instituições são estas, é o CESEM, que está assediado, é uma unidade de investigação que está assediada na Universidade Nova de Lisboa e a BNP. Portanto, são as duas instituições chave para que este para que este projeto funcione. Os agradecimentos são muitos, mas aqui eu queria, portanto, os agradecimentos em parte, boa parte, vão para o projeto Paper and Copies in Venice Opera Scores, por as razões que eu já apontei, e também para a equipa da BNP, porque este é um projeto, embora, como disse a Zabel, eu possa ter tido a ideia original de ser o mentor, mas, de facto, é um projeto que só funciona com imensas contribuições de todos os tipos. E uma das contribuições é, obviamente, a equipa que trabalha connosco todos os dias. Eu vejo daqui dessa equipa que estão aqui todos os cinco. Portanto, a Isabel Lovais, a Silvia Sequeira, o João Amaral, a Silvia Atunes e a Susana, a Susana José, Susana Jesus José. Consegui dizer bem à primeira vez. Pronto. Portanto, é, de facto, uma equipa, são duas equipas que trabalham em conjunto e tornam-se, no fundo, tornam-se a mesma equipa. Não é? E isso, é isso, esperemos que isso continue durante muitos anos e, como disse a doutora Margarida Lopes, a Biblioteca Nacional tem sido admirável. Deu-nos todas as condições, deu-nos todas as, enfim, eu, eu, eu vou voltar atrás à equipa anterior para dizer que da equipa, da equipa nuclear das cinco pessoas, três, três pessoas são da crítica de fontes, que são aquelas três que eu já falei, eu próprio, o João Pedro e o Enlho, mas depois há duas pessoas que são essenciais para este site, que é a Zuelma Chaves e o Rui Araújo, que são pessoas que têm um conhecimento de bases de dados online, que é, penso eu, quase sem par, pelo menos em termos musicológicos, sem par em Portugal. E foram eles que permitiram, numa primeira abordagem, eu lembro-me que numa primeira abordagem foi a Zuelma, que pegou na minha mão com muito jeitinho, e guiou-me por aquelas coisas muito difíceis do IT, dos computadores, das bases de dados. Eu acho que ela estava um bocadinho assustada que eu podia ficar assustado, mas depois, porque ela lá conseguiu não me assustar demasiado e lá conseguimos negociar as coisas. Mas o que é facto é que numa primeira abordagem a Zuelma e o Rui e depois com reuniões mais alargadas com o resto da equipa, com o Andrew, com o João Pedro e com o próprio Manuel Venga, foi assim que este site foi construído. Mas, quer dizer, digamos que... E depois, mais tarde, contratámos uma companhia que é a Squarebit e, neste caso, o Alexandre Dias foi quem desenhou todo o site. E o site, eu vou dizer isto, se calhar vou repetir, o site está ainda em construção e está constantemente a ser alimentado. Portanto, o que vocês vão ver agora é aquilo que está neste momento. Daqui a três dias se calhar já não está isto, estará se calhar outra coisa, não é? Pronto. Portanto, eu tinha feito esta nota mental para dizer isto e quando estive naquele slide não disse. Pronto. Agora, isto já estamos, já estou a mostrar o User Guide, ou seja, o Guia do Usuário. E o problema é que, esse foi o problema é que as pessoas de IT falam uma língua e têm um tipo de terminologia. As pessoas da musicologia falam outra língua e têm outro tipo de terminologia. E as pessoas do papel, os historiadores do papel, falam outra língua e têm outro tipo de terminologia. aqui a dificuldade foi juntar três mundos que normalmente não se tocam. Quer dizer, o Martin Ibel certamente teve esse problema quando construiu o site do projeto dele. E isso realmente é um problema. Explicar, explicar, eu, por exemplo, eu hoje vou tentar vos explicar o que é que é um paper type, o que é que é um tipo de papel. Mas isso é uma coisa que não é evidente. Até porque às vezes os conceitos são um bocado fluidos também. Pronto, eu aqui basicamente explico um pouco da história do papel e eu quero-vos mostrar esta fotografia maravilhosa que explica uma fotografia que vale mais do que mil palavras e é o caso. Eu só vos quero mostrar uma coisa aqui, que é aqui está uma tina, que é a tina que faz o papel. Este senhor que está ao pé da tina que chama-se em inglês Fatman em português laurente e em alemão chama-se Schöpfer. Não sei se disse bem, Schöpfer. O outro senhor que está aqui ao pé desta pilha tem uma pilha de papéis à frente dele que vai alternando papel, feltro ou papel vorel, papel vorel, papel feltro, papel feltro. e se vocês olharem com atenção vão reparar que o senhor que está na tina tem uma forma, que é a forma que faz o papel e o senhor que está ao pé da pilha de papéis tem outra forma. Estas duas formas chamam-se as formas gémeas são formas que têm os mesmos elementos podem, podem, são os mesmos elementos mas às vezes não são exatamente, nunca são exatamente iguais porque as filigranas que são feitas na forma, na grelha da forma, aquilo é sempre feito manualmente, nunca é exatamente igual e muitas vezes as formas são em espelho ou não são em espelho nós aqui decidimos ignorar isso e apresentamos as marcas de água de uma forma que seja semanticamente correta e que faça sentido. Portanto, eu só vos queria chamar a atenção para isso, para esta coisa. Portanto, o senhor que está aqui ao pé da pilha de papéis em inglês chama-se Coucher, em português é o Ponydor, disse bem, Maria José? E em alemão é o Goucher, é este senhor que está aqui ao pé da pilha de papéis. Portanto, estas duas pessoas são as pessoas no fundo que fazem o papel normalmente e que usam duas formas gêmeas. Eu estou a falar disso porque vocês no resto do site vão encontrar isso em todo o lado. Como está em inglês, a forma, digamos, não há, o que é que vem primeiro? A galinha ou o ovo? Há uma forma é a marca de água e a outra forma é a marca gêmea. Portanto, Watermark, Twinmark WM TM. Portanto, isso está no site. Portanto, isso vem daqui. Se vocês olharem para esta fotografia, percebem marca de água e marca gêmea. Portanto, eu aqui, estão a ver aqui, Watermark, WM, Twinmark, TM. Portanto, eu aqui explico várias coisas e agora aqui vou explicar-vos outro conceito que é o conceito de selenometria. A pessoa mais importante para o estudo de papel em musicologia é um senhor chamado Alan Tyson que fez o catálogo das marcas d'água para a Mozart Neuhausgaba que é um trabalho absolutamente, é dos anos 90 e é um trabalho que ainda não foi ultrapassado. Ele consegue quase datar em termos de uma, duas semanas a utilização do papel pelo Mozart. Estamos a falar dos autógrafos, portanto, o Mozart, o papel que o Mozart utilizou. E o que acontece é que o Mozart utilizou muito papel exatamente como acontece no projeto do Martin Neuble, utilizou muito papel vindo de Itália, especialmente da zona de Toscolano e o papel do norte de Itália tem uma característica que é muitas, tem muitas crescentes como estas que vêm aqui. Portanto, tornava-se importante arranjar um método para conseguir distinguir dois conjuntos de três crescentes e ele arranjou um método muito inteligente que foi a selenometry. Selen é uma palavra que vem do grego que significa lua em grego e é, no fundo, a medição das luas ou a medição da lua. O que é que ele fez? Ele tem duas medidas que é a medida XY e a medida XY. Três conjuntos, dois conjuntos de três crescentes que podem parecer exatamente iguais. Se nós medirmos, basta aquelas duas medidas, o XY e o XY e há sempre uma pequena diferença. Isso dá-nos logo a diferença. Portanto, a selenometry é um conceito do Alan Tyson como vai ser outro conceito que eu vos vou apresentar mais à frente. Portanto, isto é apenas um, estou-vos a mostrar o user guide. Portanto, aqui depois falo dos filtros possíveis. Eu vou passar para a frente porque senão, senão, bem, eu já não tenho mesmo tempo. As rastrologias têm a ver com aquilo que destina o papel de música que são as pautas. As pautas é o que destina o papel de música dos outros tipos de papel. Portanto, no fundo, a rastrologia é a medição das medidas das pautas no papel. e os paper types é outro conceito que vem do Alan Tyson embora ele não tenha sido sempre muito consistente a falar disso, é no fundo a conjugação entre a marca d'água e a medição das pautas no papel e o número de pautas e a medição à altura total e à altura individual. Portanto, aí se chama-se um paper type, tipo de papel. Pronto, e portanto, estes estes são, isto era o que eu vos queria falar em termos de user guide e depois tem um glossário também porque é, como eu expliquei, são três disciplinas que não se tocam normalmente e tem musicologia e estudos de papel mas tem, portanto, haver um glossário com uma bibliografia, enfim, onde está onde está o onde está o Alan Tyson o que eu falei do Mozart Noé Osgaba quer dizer, é o catálogo do Alan Tyson e depois tem uns links para as várias instituições importantes para os estudos de papel incluindo o Bernstein Project claro que sim incluindo o Paper Copy e depois o estilo de citação que é é muito simples é este quando se quer citar uma marca d'água cita-se assim quando se quer citar a marca Gémea cita-se assim quando se quer citar a rastrologia etc. Pronto, eu agora só vos queria mostrar assim em traços muito gerais o que é que está no site em termos de marcas d'água como vocês veem a página de marcas d'água é apresentada assim tem aqui os filtros os filtros dá para pesquisar com todas estas coisas que vêm aqui nós já lá vamos daqui a pouco e nós neste momento temos convém temos aqui a marca d'água e às vezes temos a marca Gémea nem sempre nós conseguimos recolher a marca Gémea mas quando conseguimos recolher a marca Gémea temos aqui a marca d'água e a marca Gémea portanto nós neste momento temos temos sete páginas cento e salvo erro cento e trinta e duas marcas d'água não contando não contando com as marcas Gémeas portanto em termos de rastrologias como bem há aqui lacunas isto quer dizer que é aquilo que eu vos disse o site está em construção e ainda está a ser alimentado portanto não está num destaque completo mas nós neste momento temos temos nove páginas portanto cerca de vinte entradas por página só fazer as contas paper types pronto como é óbvio cada marca d'água pode dar origem a vários paper types porque se eu pegar no mesmo papel posso desenhar dez pautas ou posso desenhar doze pautas ou posso desenhar vinte pautas portanto o mesmo papel a mesma marca d'água dá origem a vários tipos de papel isso vocês podem ver logo aqui vamos ver um bom exemplo por exemplo aqui no paper type da marca d'água quatro PT0004 nós temos um dois três quatro paper types ou seja naquele mesmo papel foram desenhados vários tipos de vários pentagramas de tamanhos diferentes no fundo é muito simples nós neste momento temos doze páginas de vinte com quase igual a última a última não tem não tem vinte mas cada cada página tem vinte tipos de papel bom e agora não querendo alongar muito mais realmente o tempo passa muito 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 breve e vou mostrar uma coisa que foi inventada outra vez por Martin Ibel que é uma espécie de ovo de colombo o que é que acontece quando há um copista novo nós não sabemos se tivermos uma base de dados com duzentos copistas é impossível é humanamente impossível uma pessoa lembrar-se de duzentas caligrafias isso foi o que aconteceu com a minha tese e eu ia dando literalmente ia ficando maluco certo não estou lhe a ar pronto mas então cada vez que me aparecia um copista novo eu tinha que comparar com os duzentos outros que já existiam o Martin inventou uma coisa que é inacreditável que é simplesmente comparar os quatro elementos e faz-se isto de forma de forma informática que é compara-se a clave de dó compara-se a clave de fá compara-se a clave de sol e no nosso caso porque isto foi uma ideia dele que ele generosamente deixou que nós utilizássemos aqui nós adaptámos a ideia original dele e no caso português do corte português compararam-se as colcheias com a haste para baixo basicamente aqui é claro é um movimento para a esquerda dois movimentos para a esquerda um movimento para a direita dois movimentos para a direita aliás estas coisas maravilhosas foram desenhadas pelo filho da Silvia Sequeira que é um artista que tem a quem sair e as claves de dó é muito simples os vários tipos têm a ver com as linhas portanto duas linhas verticais três linhas verticais e outra pode ser com quatro linhas pode ser com uma linha a clave de fá é com abertura para a esquerda o tipo dois é com abertura para a direita em S ou em espelho se vocês se eu deixarem este termo suficiente vão ver que aquilo vai mudando portanto vocês podem ver as várias hipóteses a clave de sol é mais simples é a clave de sol contida o corpo da clave de sol contida no pentagrama e aqui saindo para fora do pentagrama portanto se eu por hipótese se eu disser eu quero um portanto quando me parece um copista novo basta compararmos estes quatro elementos fazemos a pesquisa e assim ao invés de compararmos com 200 comparamos com meia dúzia ou com enfim uma dezena é fantástico portanto aqui por exemplo pode escolher o tipo 1 da clave de sol o tipo 1 e 2 da clave de par não o tipo 2 da clave de par o tipo 1 e 2 da clave de sol e o tipo 3 da clave da colcheia com aste para baixo apply e vemos quais são os resultados os resultados são o João de Souza Carvalho o Marcos de Portugal o José Maria Sabater e o José Petote ou seja se me aparecer uma caligrafia bem isto não funciona tanto para compositores é mais para copistas porque normalmente os compositores assinam sempre as partituras os copistas é que nunca assinam portanto aqui neste caso curiosamente temos três compositores importantíssimos que foram tiveram digamos o cargo mais apetecível no reino de Portugal é mestre de suas altezas reais que é o Totti o Marcos de Portugal e o João de Souza Carvalho e temos um um senhor que era baixo que era copista e que trabalhou com o Conto Redondo na realidade ele foi o professor dos filhos do 15º Conto Redondo o José Maria Sabater se formos aqui ao José Petote temos a função dele que é que o compositor podia ser copista ou podia ser as duas coisas compositor autopista temos uma biografia e esta parte das caligrafias foi quase quase todas elas foram feitas pelo Henry que não só escreveu as não recordo escreveu as biografias como agora o que acontece com o Totti é que ele tem 69 autógrafos no fundo do Conto Redondo portanto aqui se vocês virem as as fontes temos 69 fontes ou seja são 69 fontes porque são 69 autógrafos do José Petote e aqui estão os identificadores é o tipo 1 da clave de dó o tipo 2 da clave de fá o tipo 1 e 2 da clave de sol e o tipo 3 da 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 e isto aqui são as marcas de água que ele utilizou e isto são os paper types depois temos os elementos identificativos enfim que são que se explicam eles mesmos não tem não tem não tem dúvida portanto esta é a parte digamos da escrita musical e esta é a parte da escrita digamos literária a música está cheia de anotações enfim violino largo alegre definisse lá os dele etc etc e finalmente quando existe temos temos as no caso nos competidores isto normalmente é o caso temos as assinaturas e depois finalmente temos uma página para dar a visão global daquela agora se nós por hipótese quisermos apenas escolher uma fonte eu sei que já passei muito o meu tempo que eu vou ler por exemplo esta fonte aqui que está na exposição é um Tadeu que pode ser visto na exposição esta fonte tem um link para a entrada da biblioteca nacional tem aqui Tadeu Giuseppe Totti se nós abrirmos se nós abrirmos aqui depois vocês vão perceber isto mais tarde todas estas partituras foram digitalizadas tivemos a sorte de ter uma coisa chamada o PRR que é dinheiro que veio da Europa e que foi utilizado em coisas úteis como por exemplo digitalizar manuscritos musicais e portanto neste caso nós já temos isto aqui temos a entrada isto é o catálogo da biblioteca nacional temos uma coisa chamada o PURL que tem tem a imagem total do manuscrito portanto se eu abrir aqui abrir se eu abrir aqui vou poder vou poder olhar para a música toda portanto não só vejo as marcas d'água como vejo a música toda portanto eu agora estou-me a lembrar eu não vos mostrei sequer as marcas d'água eu já já vou reparar esse erro quer dizer estou aqui a falar de marcas d'água e não vos mostrei as marcas d'água portanto isto é a página de título se eu agora se eu agora fizer aqui portanto isto é um grande TD1 portanto tem um TD1 com abertura ou salutares óptia TD1 e tanto merda e se eu agora descer aqui para a página qual era para a página 40 não desceu desceu tem aqui tem aqui podem ver são grandes TD1 normalmente TD1 a 2 de coro portanto tem um aqui outro em cima e tem curiosamente ele põe uma canto alto tenor e basso primeiro coro e depois segundo coro começa com o basso que é uma coisa um pouco fora do passo canto alto tenor portanto isto é se nós formos um canto mais à frente como eu disse a seguir à abertura vem o salutares óstea e depois é que é o TD1 depois é que é o tanto merda mas eu agora vou reparar vou-vos mostrar a parte das marcas de água que eu acabei por não mostrar não acabei por não mostrar por uma boa razão é que aqui no Giuseppe Totti eu ia-vos mostrar as marcas de água 7 e a marca de água 126 a marca de água 7 portanto isto são os elementos que estão aqui portanto é a descrição da marca de água da contramarca as fontes a localização da fonte a altura a distância dos pontos usais que eu acabei por não não aplicaram o que é que era mas não há tempo para tudo a selenometria a data neste caso é um autógrafo datado tem aqui a contramarca que eu posso abrir no outro esperador as rastrologias presentes no manuscrito as variantes portanto esta é a variante 2 e temos outras variantes neste caso temos 5 variantes desta marca de água que é a marca de água 003 004 005 006 007 isto é a bibliografia onde figura esta marca de água e depois as imagens e estas imagens devem muito ao método de subtração que foi desenvolvido é um método já mais antigo mas foi aperfeiçoado no projeto do Martin Eibel e nós e mais uma vez generosamente eles ensinaram-nos o método e nós conseguimos captar estas marcas de água e temos depois uma visão global do papel para dar uma ideia de onde é que vier a marca de água e o contra marca está a outra marca de água é muito curiosa é uma marca de água que tem eu vou descer já é uma marca de água que tem uma marca de canto uma marca marginal mas tem duas outras marcas com letras é uma marca de água muito muito sugêneres portanto tem um SM um DB e um NP como em muitas coisas nos estudos de papel há muita coisa que nós não sabemos por exemplo nós não sabemos quem é este fabricante talvez o José Carlos saiba mas nós não sabemos quem é este fabricante possivelmente será uma marca de água uma marca de água italiana aqui se abrirmos a contramarca podemos abrir a contramarca vão ver que é quase idêntica mas na realidade há pequenas diferenças daí daí os dois moldes portanto eu já excedia muito o meu tempo e peço desculpa não é possível mostrar tudo quer dizer mostramos apenas um apanhado as possibilidades são imensas se não pronto eu agora como é que eu volto aqui volto aqui ali e agora pronto talvez seja melhor seguir já depois as perguntas sim não sei não sei como é que professor o que é que podemos avançar e fazermos as perguntas não tem nada a ver pronto o João Pedro não vai falar nem sobre marcas de água nem sobre caligrafias nada ele não vai falar sobre essas coisas vai não sei Tosi o que é que tu preferes fazer já se calhar podemos fazer cinco minutos de perguntas e depois seguimos para a próxima comunicação do professor João Pedro e no fim temos ali um magnífico coffee break durante o coffee break depois podemos continuar com perguntas mas não é agora não é? falaste em café logo agora então perguntas para o António Jorge questions did you did you did you follow or less I mean it was in English but your name was mentioned a lot as you as you as you noticed José Carlos do you percebido tudo yes we have o compreendia a lot a lot maybe maybe aclarat your example ok Ok. I have a question. You're speaking for watermarks and for green marks. Ben, how, I mean, at green mark, there was a watermark, a watermark, and a chicken mark. Yeah. You've always decided, ok, this is the watermark, and this is the muck. What comes first, the egg or the chicken? Ok. Ok. You ask me that question, I give this question back to you. So, in general, if it was possible, we considered the watermark to be on the left and the countermark to be on the right. But many times, for the twin mark, they change. So, the countermark is on the left and the watermark is on the right. So, if there is, if this is the case, I can show you, for example, a watermark that José Carlos Balmaceda knows very well. So, it's a, it's a, it's a Giorgio Magnani countermark. Ok. Ok. So, this more or less half answers your question, Emmanuel. So, this watermark is extraordinary because it was used for about 50 years in Portugal. Ok. And it's, it has a crown shield containing a horn and GM and our muscle. So, this, you know very well, this watermark. Ok. Everybody, all the paper historians know this watermark. What they probably don't know is what I'm going to show you next. So, this is the countermark, our muscle. And now, for something completely different, there's a little one there. So, on the paper, it looks like this watermark, countermark, and a little one. And I've asked Maria Jose, and she doesn't know the, she doesn't know why this is. Maybe José Carlos will be able to answer us. But, so, this is the, this is the watermark 0055. If I show you the twin mark, this is to answer your question directly. If I show you the twin mark, this is what we get. It's the same thing. So, watermark, countermark, side mark. But, so in this case, it was easy. Because the watermark is the watermark and the twin mark is the twin mark. But, this only happens in 15, 20% of the, of the time. So, it doesn't happen all the time. So, what comes first? The egg or the chicken? The egg or the chicken. Thank you. . 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 O que é muito comum em Portugal, como os mañanis, tem que entender que os mañanis, como tantos outros papeles, são de origem genóvel, que se trouxeram na Toscana uma série de técnicas e métodos que eles usam em Toscana. Os mañanis, que se convierte em poderosos habitantes, que são importantes em nome, mas por sua importância industrial, eles modificam determinadas coisas, mas os métodos seguem sendo genoveses. E ao maço, tem também uma confusão na dignidade. Aqui também em Portugal se encontra um maço. Claro. Há uma forma de que esse papel tenha sido batido, não com o maço sancionador, mas com um maço. Um maço de uma espécie de martillo, de madeira, grande, grosso, digamos, que se afinam na Toscana e os proprietários de uma fábrica que se chama Fábrica Almasso. O mesmo ocorre com Portugal, e o aclaro por isso. Há outra fábrica que se chama Fábrica Nova. Fábrica Nova, que também é um nome que tem uma fábrica. de uma nova instalação. Então, se confunde muito com as contramarcas. Se confunde muito. E, inclusive, a vezes, em as quatro laterais pontas, há uma quantidade de iniciales que indicam, por exemplo, a água. Pulpa. Então, as fibras. Então, é muito interessante estudar esta arquitetura. Sim, sim. Então, é muito interessante estudar esta arquitetura. Sim, sim. Muito obrigado. Muito interessante. Então, ele disse que os números têm que fazer, se você tiver quatro VATs em operação, você pode ter o primeiro VAT, você tem o molde como um. para o segundo VAT, você tem o número 2, para indicar que VAT vai ser usado para o molde. É muito interessante. Mas José Carlos também falou sobre o almaso, porque o almaso tem a ver com o papel para fazer a melhor qualidade e melhor. Mas há uma fábrica called almaso, então é um grande confusão. E também, também, você tem o de dois manejos, com o S e com a C, com um pequeno. É a mesma sound em português. Em português, almaso. Em fato, você pode escrever em dois manejos, com o S ou com o C. Então, basicamente, e... Então, eu respondi a sua pergunta, Emmanuel? Sim. Foi claro, Marta? um um the usage of the terms paper type and watermark you you have two kinds of elements the watermark e a paper type. Mas para mim, porque todos sabem que a paper type consists de diferentes modelos. Então, modelos são parte da paper type. Se você tem que ver as similar elementos, isso pode ser confusado. Bem, eu disse que é confusado porque Alan Tyson himself, ele não é consistente de usar, então ele usou a paper type to mean dois diferentes coisas. Ele usou a paper type to mean, como o que você já disse, to mean a watermark e ele usou a paper type to mean a watermark plus a rostrology. Eu acho que é muito... Então, o confusão vem de Alan Tyson e, afortunadamente, ele é o referente as far as paper studies em musicology são concerned. Então, o confusão vem de ele. Então, é por isso que eu tenho um glossário onde eu defino exatamente o que cada coisa significa. Então, se você se você... Se você... Deixa eu só mostrar. Então, se você para a user guide concerning paper types this é o que você lhe read following Alan Tyson Tyson's concept porque o concepto estava lá ele não foi consistente em que ele usou. A paper type refers a a specific music paper where staves have been drawn. Now, the problem is when you manufacture the paper it has no staves. The staves are put there afterwards. So, first you have the paper and then you have the paper type after the staves are put in. As far as we are concerned here in this terminology I took Alan Tyson to his word and because like I said the confusion comes from him I'm sorry so I just took the best out of him out of Alan Tyson therefore its defining features are the watermark and the number and size of staves ruled by the specific harassment the idea of a paper type is for example PT 004 it means it uses watermark 004 but it uses a specific a specific uh astrology and you can have PT 004 02 03 because you can draw anything you like on that paper but I see your point and you are absolutely right Alan Tyson made up this confusion I'm sorry so I just tried to clarify it here but it's not it's not easy you know because musicology as a whole is not clarifying that's a problem you are very very good because that's a problem in musicological paper studies you very rightly put your finger on it well in our project we have another sperm we use paper and paper consists it's a pack of watermarks one part of one mold and the other and the twin so the whole set is called a paper and I think this is probably the easiest way to understand how they do not together because it's not only the one mark is also the position within the mold yeah and also the twin yeah so you call it a and b which is very very clear but then the paper type oh you don't it okay fine thank you thank you thank you a little a little retomar as perguntas senão vamos ficar ali a chorar pelo nosso coffee break então sem mais memórias e vamos fazer um salto no tempo saltamos já vimos que vamos falar de coisas do século 18 e 19 e agora vamos saltar um bocadinho atrás coisa pouca até ao século 16 não é professor João Pedro professor João Pedro Alvarenga é atualmente investigador principal contratado pela Nova e ocupa as cartas de coordenador do grupo de investigação de estudos de música antiga do CEDEM desde 2014 e também mais recentemente o cargo de coordenador da linha temática arquivos da preservação preventiva à digitalização do laboratório do PEST do qual eu aproveito já para fazer aqui uma pequena correção que o professor Manuel Pedro detetou com os seus olhos de falcão no site falta o não no site não não está no site falta o logótipo do muito basta mas será que é que detou isso ali o professor João Pedro investigador principal de dois projetos recentemente financiados pelo RCT um já terminado a anatomia The Anatomy of the Late 15 and Early 16th Century Iberian Polyphonic Music e mais recentemente ainda em verdade com o leon Texts and Voices Lost and Found um projeto centrado na recuperação de constituição e recriação de fragmentos musicais datados entre os séculos 12 e 17 portanto estamos quase a chegar aos 18 fundador e responsável entre muitas outras coisas há que referir aqui um cargo neste contexto de estudo fundador e responsável pela área de música desta instituição da Biblioteca Nacional de Portugal entre 1991 e 1997 já lá há bons anos ainda há pouco acabamos de constatar tem uma vasta produção da qual aqui neste contexto talvez seja importante destacar no seu catálogo das obras de João Domingos de Bom Tempo o estudo pioneiro de tipos de papel que inclui exatamente marcas d'água no Caligrafias e Rastrologia hoje a sua comunicação intitula-se Formal and Informal Musical Scripts in Coimbra Sources from the 1570s The Hypothetical Autographs of Francisco de Santa Maria Professor Obrigada Obrigado Eu vou ler a minha comunicação em inglês The majority of the music known to be to have been composed in the Monastery of Santa Cruz in Coimbra around the dates of acceptance of the breviary and missile of Pius V surviving two choir books one of which is fragmentary and two incomplete sets of part books now in the general library of Coimbra University The extant volumes from the sets of part books are MM70 a Cantus book from an original set of presumably five and MM231 231A and 231B The superiors altos and tenor books from an original set of four In his pioneering polyphony in Portugal Alan Rees studied the materiality of these part books and spotted the concordances between the two original sets drawing attention to the specificities of many of their texts and considerable homogeneity of style of their settings suggesting the authorship of Francisco de Santa Maria for a large proportion of them This composer of Spanish birth was the chapel master of the monastery of Santa Cruz from the mid-1560s up to the very few years before his death on 13 February 1597 The well-known composer Pedro de Cristo was most certainly his pupil Among the handful of pieces that are explicitly attributed to Francisco de Santa Maria the most substantial one is an imitation mass in MM3 added of Beata Maria MM3 is a nearly complete core book with apparently only two folios missing Its main layer including six masses and three settings of the lamentations is the work of a single scribe most likely as first suggested by Ries the composer Francisco de Santa Maria himself The same scribe also copied MM31 which is a fragment consisting of two gatherings from a larger choir book that contains five psalms one responsible for the dead and two settings of the magnificat As Ries has pointed out the hypothesis that Francisco de Santa Maria is the copies of both MM3 and MM31 receives circumstantial support from a passage in the obituary of the composer which states that the works of Francisco de Santa Maria are countless and composed that he composed them and wrote them out entering the text and the drawn initials and very perfect musical notation as can be seen in the many books of his compositions which he wrote out one containing magnificat settings another masses and another motels end of quote As we shall see given their dates and contents it is not unlikely that MM31 is a reminder of the first and that MM3 corresponds to the second The current structure of MM3 is the result of a rebinding carryout sometime between 1937 and 1941 Originally it consisted of two usage units that could have formed two different volumes at some stage one of them corresponding to the folios numbered in ink Pieces that share one bifolio consisting of the last folio of one piece and the first folio of the following one must have been copied in succession Considering the pieces that do not share any bifolio there must have been four different production units copied one after the other within a short period of time The last one was eventually used by a different scribe who ends with a set of pieces alien to the original plan of the court The purposes behind the compilation of the set of part books of which MM70 is the sole survivor are unclear given the range and apparently random arrangement of its contents comprising 89 pieces of disparate germs as can be seen from the incomplete tabula arranged alphabetically by incipit on both sides of the front line leaf Perhaps it served as a depository for composers originals and exemplars even if part books are not the most usual format for such a function The composer Pedro de Cristo for instance used small choir books for that problem The only three altoship attributions in MM70 are to Francisco de Santa Maria a set of four choruses three for Miguel Venegar neo-Latin play Acarus which was first staged at the College of Arts in Coimbra in 1562 and one for still unknown play and two motets towards the end of the book One hallelujah on an eighth mode unedited fate chant in MM70 as a concordance in another Coimbra manuscript choir book MM9 where it is an addition attributed to Don Francisco that is Francisco de Santa Maria by a later hand set of five choruses for Luis da Cruz Sedesias copied in MM70 by a different scribe right after the last chorus for Veneas Acarus is known to have also been composed by him MM70 also has concordances in MM3 the current first mass in the choir book added to Espeto Petros in the part book and the three settings of the lamentations and in the MM231 set of part books this later set contains 43 motets 20 motets from this set also appear in MM70 which only preserves a single voice part of each piece so that the total number of fragmentary motets in both sources is 85 the MM231 set of part books has two main layers the original one comprising one 6x1 text-lex canon and 21 motets in fair copies produced by scribe A who took great care in his work adding very fine penwork initials in the first 7 motets he copied and the second one by scribe B comprising another 21 motets plus two single pieces each one entered by a different scribe scribe B is the same produced the entire part book MM70 except for a group of five pieces the original scribe of the MM231 set seems to have initially planned the part books following the liturgical calendar as became usual in motet collections after the mid-1560s but after the seventh motet calendrical order is disrupted the change in style and quality of the initials from the eighth motet onwards suggests that a break in copying might have occurred and that scribe A might have worked on the books in two different albeit closely spaced time periods this would explain the lack of coordination between the part books from that point onwards arising from the fact that when resuming work scribe A left an entire blank opening after the seventh motet in the altus and terror books but not in the superiors book scribe B used the pages left blank by scribe A With this intervention the MM231 set of part books changed its function drastically serving as a complement to the MM70 set besides the fact that most of their contents are attributable to Francisco de Santa Maria choir books MM3 and MM231 and park books MM70 and MM231 231A and 231B are connected in several other ways all were seemingly copied in the 1570s indeed one set of pieces in MM70 the five chorus for the Jesuit now Latin play Cereses by Mish de Cruz precisely those copied by a second scribe is dated 1570 the year when the play was first staged at the College of Arts in Coimbra which Ries considers to be the terminus aquo for the compilation of the book and three decorative initials in MM3 incorporate the date 1575 showing that the production units where they are located were copied on or around that date MM3 shares two types of paper with MM31 which in its turn also has one type of paper similar to papers in core books MM25 which was copied no earlier than the late 1570s and MM33 which is an early autograph of Pedro de Cristo mostly copied in the 1580s this allows us to place MM31 in the last years of the 1570s Now I will argue that the bulk of part book MM70 and the second layer of the MM231 set of part books were copied by the same individual who copied the main layer of MM3 and all of MM31 MM31 MM3 and MM31 are written in formal calligraphy as is usual in choir books for use at the lectern with lozen-shaped notettes and roman round scripts for the texts as Riz has noted the script is elegant and clear but the scribe often miscalculates page layout and spacing causing the notes and text to frequently be too compressed or need an extra portion of stave suggesting the work of someone who did not regularly engage in the task of formal copying mm70 and the second layer of the mm231 set are written in informal calligraphy with note adds between round and drop shaped and italic cursive script for the texts variations in style in the style of musical and textual script besides being the result of material factors like using different pens and inks also suggest that the scribe worked on the part books irregularly possibly over a somewhat extended period of time these variations are more pronounced towards the end of the final follows of the part books particularly in mm70 although the image of formal and informal calligraphy is obviously very different with formal calligraphy often emulating printed music they have a few common elements in the manuscript considerant the most perceptible common element is the G clef it is quite consistently drawn with five or more rarely six pen strokes a ball to the right in one stroke sometimes two complementary strokes a slightly S-shaped stem on the left joining to the ball in a bottom left peak a middle stem also slightly S-shaped that commonly closes both the ball and the left stem and an ascender slanted to the right almost always with a more or less pronounced hook terminal to the left which occasionally crosses the ascender downwards more conspicuous variances that cannot be accounted to material causes such as in quality or quantity or the size of the available writing surface occur in the ascender and terminal but this can possibly be explained either by chronology given that work particularly on the park books was done in a piecemeal fashion or inconsistency where two varieties coexist on the same or adjoining pages for example the clef with the terminal that crosses the ascender downwards occurs in the second production unit of MM3 in a whole piece and in two different sections of another piece in the first production unit of the same manuscript in one section of a piece and in one piece in MM17 in the latter three cases it appears together with either a little pronounced terminal or no terminal on contiguous openings in the second production unit of MM3 and on the same page on MM17 and the first production unit of MM3 the second production unit of MM3 shows all the main varieties of a center including the one with no terminal this latter variety occurs more often in the first production unit of MM3 but only rarely in MM70 and MM231 another common element is the three mensural sign marking one section in either tripla or seshkialtra proportion it is consistently drawn with two hooked strokes downwards starting on the left the lower stroke being more open and elongated than the upper one because it is a simpler element variance is lower than the G-CLEF along each source the contents chronology and similarity of characteristic notational elements strongly suggest that the same individual was the copyist of the entire querybook MM31 and the relevant parts of querybook MM3 and sets of part books of which MM70 and MM231 are the reminders however in the absence of direct evidence such as handwriting sample or collection of time-spaced signatures with which particularly the part books could be compared their nature as autographs of Francisco de Santa Maria although very likely even circumstantial evidence must remain hypothetical thank you very much Muito obrigada professor obrigada pela fantástica viagem pelas caligrafias do século XVI temos se calhar cinco minutos antes de irmos para o coffee break e continuarmos com perguntas para comentários e perguntas mais para mais aqui questions about caligrafia in 16th century thank you very much for this paper it was very convincing to me what you told us and you also referred to a biographical note and this composer with world twist music and best and what of the list itself can you be sure that this is the case in every single case so is it always the same person or how many persons are involved in writing a page perhaps there might be three the one who does the stuff ruling the other one who does the music and the third one who does the text but it could be one person as well yes well the monastery of Santa Cruz had a very active scriptorium well since the middle ages and well the coppists that are usually engaged in the production of choir books for practical use in the choir they usually work in close cooperation but they each one each one of the coppists do everything so each one ruled their portion of paper wrote write the music and text and the only thing that the professional copies did was the decoration of the manuscript but there are notice that some copies also decorate the manuscripts and this is the case with Francisco de Santa Maria he was not a coppist he was a composer who liked to copy his own music and he also entered the initials which he designed very carefully and so on yeah no thanks thanks so much are there any important copiers that might shed lights on the copies to myself you are asking me if there are any other copies important copies yes yes there are there were other copies professional copies working in the monastery in the in the at the time we know their names but we don't know which books they produced but the books in this yeah of course yes 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 there is this concept in the station to be made between composers and copies there were two composers in the 16th century that were also copies but not professional copies one was Francisco de Santa Maria and one was Pedro de Cristo who also copied music but Francisco de Santa Maria copied music for use by other by the singers and the musical cappella in Santa Cruz but Pedro de Cristo copied also for his personal views eu gostaria de dar algumas vindas aos folestrantes desta semação uma das folestrantes está com a vida portanto eu vou fazer folestrantes ela está ali sentada é Roda Tilde tem sido uma pessoa muito importante ao projeto que tem produzido trabalho hoje está como antípico eu vou apresentar o powerpoint dela basicamente ela é sobre um copista chamado visita sim mas Martins é esta menina que está aqui é eu vou falar por ela ela agora sentou-se aqui para a gente é muito vai vamos começar com as pessoal uma chaves enfim eu não preparei nada dela ela está a fazer neste momento um doutoramento em musica antiga portanto ela está num postagem um projeto que é uma pessoa que como eu já expliquei anteriormente é uma pessoa externa uma experiência enorme sobre sobre a base de dados online e foi fundamental para o Dr. Jair e ela vai apresentar uma publicação juntamente com o Pedro Sousa que é como eu também já expliquei anteriormente que ele não é radérico é simplesmente um um que se pontificou a usar tudo que tem a ver com computadores nomeadamente tudo que tem a ver com a parte do met-lead portanto a parte da subtração do met-lead é um bem eles vão aplicar o met-lead é um software matemático que traz as imagens eles vão aplicar dessa parte portanto ele é um engenheiro de iniciativa então então aqueles atletários vão falar sobre o repositório propostas e desafios e desafios no estabelecimento do met-lead e nós vamos falar em português mas o Paulo está em inglês que é para cantar na portuguesa Obrigada António Jorge como António Jorge disse somos os dois outsiders nesta história do estudo de tipos de papel e de caligrafias eu venho da música antiga e aí vou ficar tenho uma paixão secreta por esta história das bases de dados e o Pedro Sousa bem canta é coralista é membro também do Corpo de Câmara de Lisboa mas a sua vida honesta não está está longe da música portanto esta é uma comunicação conjunta entre mim e o engenheiro Pedro Sousa iremos falar acerca dos desafios e propostas com que esta equipa se parou no processo de constituição e uma metodologia consistente capaz de viabilizar os objetivos deste projeto os quais já foram esta manhã referidos pelo António Jorge importa referir que neste processo colaboraram vários especialistas para além dos membros da equipa que também já foram referidos o engenheiro Pedro Sousa a doutora Catarina Miguel e a doutora Sílvia Botura que não estão aqui do laboratório Hércules da equipa do doutor Marte Naibel ele próprio a doutora Cristiane Born-Bartner e o doutor Johans Born-Bartner e ainda o doutor Inuel Dinger Também as ciências musicais aderiram às tendências das humanidades digitais e em Portugal as primeiras tentativas consistentes consubstanciam-se em projetos pioneiros ligados à construção de bases de dados propostos pelos dois centros de investigação em música da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova o Centro de Estudos de Sociologia e Estética e Musical ao qual nós pertencemos e o Instituto de Teno Musicologia e datam de há cerca de duas décadas propostas estas que abrangem diferentes domínios das ciências musicais Para a Musicologia Histórica a questão da datação constitui-se como elemento central no que concerne a crítica de fontes Neste contexto o projeto Estudos de Papel de Música e Caligrafia em Portugal o estudo do caso do fundo do Conde Redondo pretende contribuir para a identificação de tipos de papel de música através do reconhecimento classificação e descrição de dois importantes componentes a rastrologia e as marcas de água bem como das caligrafias identificadas nos diferentes tipos de papel Desde cedo numa fase inicial do projeto foram estabelecidas três grandes etapas nomeadamente a identificação e seleção dos elementos a digitalizar a digitalização propriamente dita e respectivo tratamento das imagens e a disponibilização dos resultados Associadas a cada uma destas etapas constatamos a existência de algumas problemáticas entre elas destacam-se a ausência de uma identificação inequívoca dos documentos a inexistência de critérios para a digitalização tanto das fontes na sua totalidade como das marcas de águas e exemplos de caligrafias a inexistência de método para o tratamento das imagens das marcas de água e a escassez de referências no que concerne a descrição dos tipos de papel marcas de água e caligrafias em fontes musicais no período cronológico a estudo bem na realidade em todos os períodos cronológicos mas este foi sobre o qual nós nos dedicamos nesta comunicação iremos apresentar a nossa proposta metodológica para o tratamento dos dados obtidos a qual tendo em conta o atual estado de arte incorpora os resultados de uma discussão entre especialistas de domínios tão distintos como a musicologia os estudos de papel a arquivística a biblioteconomia a fotografia a informática e a linguística o primeiro passo foi a identificação e seleção dos elementos a digitalizar de entre os 1.332 manuscritos musicais do fundo do Conde Redondo desta etapa resultou uma lista de cotas e respectivas páginas selecionadas contendo as marcas de água a digitalizar e ainda um levantamento preliminar das caligrafias a digitalização integral dos manuscritos serviu essencialmente para a extração dos elementos caligráficos característicos de cada copista e o compositor que como já vimos nas duas comunicações anteriores um processo moroso mas essencial para este estudo este processo estava previsto ser feito pela equipa do projeto no entanto tivemos a agradável surpresa desta vez ter sido contemplada como o António Jorge já disse a digitalização total deste fundo ao abrigo do plano de recuperação e resiliência e assim esta tarefa acabou por ser feita por uma empresa especializada sob a orientação da Biblioteca Nacional de Portugal não obstante reconhecemos a falha no que concerne a inexistência de critérios nacionais para a digitalização deste tipo de documentos sendo que até à data no CESEM têm sido seguidas a maioria das recomendações do Digital Restoration Workbook relacionados ainda com a digitalização das fontes verificam-se frequentemente outros constrangimentos como é o caso da escolha e utilização de equipamentos fotográficos para cujo manuseamento a maioria dos investigadores não tem formação especializada resultando com alguma frequência em imagens irregulares e com pouca definição contudo o facto de termos sido poupados a esta tarefa da digitalização integral dos documentos fez com que não tivéssemos avançado com uma proposta concreta que os debater portanto fica em molho esta proposta mas temos outras numa fase antecedente à digitalização é de referir a importância de uma estreita colaboração entre a arquivística e a musicologia no que diz respeito a organização dos documentos de forma a permitir uma correta e inequívoca identificação dos mesmos e que passa por exemplo pela distinção entre diferentes conjuntos de partes cadas e pela sua foliação é ainda essencial a definição dos metadados passo fundamental para uma eficaz organização das pastas contendo as imagens e aqui fazendo uma parte muito rápido é não é demais nunca referir que esta colaboração estreita é fundamental neste caso tivemos a sorte que a equipa da área de música da biblioteca nacional não só tem musicólogos na sua equipa o que é raro e precioso mas uma equipa com mentalidade suficientemente aberta para perceber que é importante esta relação estreita as decisões em última análise são tomadas pelos arquivistas e pelos bibliotecários mas é importante a consulta aos musicólogos para além da digitalização integral dos manuscritos foram também digitalizadas as marcas de água sobre este assunto atualmente dentro das tecnologias que se encontram ao nosso alcance sabemos que é possível obter as imagens das marcas de água essencialmente através de dois processos um mais simples sugerido por Georg Dietz é feito com recurso a uma câmera fotográfica de infravermelhos que anula todo o espectro da luz visível deixando apenas a imagem das marcas de água o outro processo mais complexo e moroso desenvolvido pela equipa do projeto Paper and Copies em Viennese Opera Scores liderado pelo professor Martin Ebel mais uma vez muito obrigada implica a pós-produção da imagem com recurso um software que extrai os elementos visíveis da fotografia convencional através de um processo de subtração e ainda um pós-processamento para uma melhor definição na visualização da marca d'água utilizando o software Adobe Photoshop e como eu não sou informática isto longe disso e não quer ser agora vamos entrar numa parte bastante técnica e passo a explicação para o Pedro Bom dia Estamos então a primeira opção destas duas que foram elencadas que era também a mais rápida tendo para o efeito adquirido uma máquina fotográfica a qual for o filtro de infravermelhos no entanto os primeiros testes revelaram-se infravermelhos visto que era ainda visível o conteúdo escrito e de seguida pedimos a colaboração do laboratório Airbus com recurso a um outro equipamento que comprovou que esta opção não era muito viável muito provavelmente devido ao tipo de tinta utilizada nos manuscritos esta hipótese da utilização de uma máquina sem filtros de infravermelhos era viável apenas para manuscritos que utilizem tinta ferrogálica não funcionando no caso de outras tintas como por exemplo a tinta à base de cinzas ou pistas quanto ao segundo processo apesar de ser mais moroso regulou-se eficiente embora as diretrizes disponíveis tenham algumas lacunas e foi por isso necessário estabelecer um procedimento metodológico individualizado como podem ver na imagem para a autografia das marcas de água foi mandado um conjunto com o tripé esse tripé tem uma rótula que permite a colocação da máquina naquela posição que é visível na imagem o que permite ter a máquina num plano paralelo ao que o manuscrito fotografar está sobre a mesa de luz e essa mesa de luz está sobre a mesa na mesma imagem ainda é possível ver se bem que com alguma dificuldade que não também são duas réguas que são também fotografadas com este processo são feitas duas imagens uma com luz direta das luzes da sala e outra com luz transmitida da mesa de luz daquela onde está sendo uma folha de manuscrito e com as luzes da sala apagadas essa fotografia emigui as duas réguas uma vertical e outra horizontal que fazem parte da fotografia que é tirada da folha de manuscrito de seguida os fecheiros destas imagens são reuniados de acordo com uma nomenclatura específica também para não nos perdermos no meio de imensas fotografias que são tiradas alguma vez do processo utilizamos o sufixo D para a fotografia tirada da filuminação direta e o sufixo T para a fotografia tirada da luz transmitida com recurso à dita mesa de luz depois estas imagens são colocadas numa pasta partilhada na cloud para o inferior processamento seguida é validado visualmente o alinhamento das duas imagens com luz direta tirada com luz direta e com luz transmitida e são geradas duas variantes adicionais com níveis adicionais de contraste portanto neste momento vamos ter três fotografias três variantes com base na fotografia com luz transmitida que é com o contraste original com mais 20% de contraste com mais 40% de contraste convertem-se as imagens tiradas do formato RGB que é basicamente um formato de imagem que tem os canais vermelho verde e azul para outro formato que tem as siglas HSI e deste formato de imagem mantemos apenas um dos canais que é o canal da intensidade onde é a letra I seguida faz-se então o processo de subtração das duas imagens portanto a fotografia com luz direta menos a fotografia com luz transmitida para cada uma das variantes e essa subtração é feita ocorrendo ao software MATLAB que no fundo carrega as duas imagens para uma grande matriz em cada pixel da imagem que corresponde a um elemento dessa matriz e realiza uma subtração deste valor de intensidade gerando uma matriz final que corresponde àquele S que surge na imagem portanto fazendo esta subtração ou temos três imagens distintas que são a subtração que teve como base a imagem T com contraste zero T com contraste aumentado em 20% e T com contraste aumentado em 40% é escolhida manualmente uma destas imagens portanto através da inspeção visual vemos qual é mais emissora em termos de viabilidade da marca d'água e fazemos essa escolha para prosseguir com processamento da marca d'água a marca d'água que já é visível naquela imagem do lado esquerdo é realçada depois utilizando duas ferramentas do Ad que consistem de percorrer aqueles traços ténios ou não tão ténios da marca d'água com a ferramenta Burn para realçar a marca d'água propriamente dita e aplicando o efeito de pós-processamento que se chama HDR que dá ainda um contraste adicional à imagem como a marca d'água é muitas vezes cortada é necessário juntar estas duas metades alinhando cuidadosamente os pontos usais para garantir que formamos a imagem da marca d'água completa são colocadas também regras digitais nesta imagem final e a fotografia é redimensionada para garantir que tem a escala correta é possível realizar a inclusão das regras digitais neste passo final porque as fotografias originais incluíam aquelas regras analógicas que tinham sido colocadas juntamente com o manuscrito de forma a garantir que as dimensões originais são conhecidas e mantidas ao longo de todo este processo de tratamento da marca d'água nas etapas finais a imagem é recortada tirando então as regras que faziam parte das fotografias originais aquelas regras analógicas digamos assim ficando apenas visível a marca d'água e a regra digital depois é feito o upload deste resultado final também para uma segunda pasta na plot e vou passar a palavra novamente para concluirmos aqui este processo Finalmente depois deste trabalho imenso e insano que agora nos parece muito claro mas que teve muitas tentativas de erro muitas horas de martírio para o Pedro até conseguirmos chegar ao estabelecimento de método há que disponibilizar os resultados obtidos e para tal optámos por fazê-lo através de um website que já vimos esta manhã apresentado pelo António Jorge que inclui bases de dados mais do que uma que se correlacionam uma de marcas de água e outra de rastrologia cuja interseção resulta num outro repositório de tipos de papel estando ainda associadas a estas uma ou outra base de dados de caligrafias de copistas e ou compositores para a construção desta ferramenta que opera através de um open source o Drupal neste caso versão 10 foram considerados lucrais os princípios de PEPER pesquisável acessível interoperacional e reutilizado que colocam em destaque a recuperação da informação tornando-a acessível a um vasto leque de utilizadores que estão para além dos especialistas em música ou em estudos de papel como é o caso de bibliotecários investigadores decisores culturais e políticos governo local e o público em geral neste sentido alguns aspectos tais como a utilização de vocabulário controlado sendo que vários campos têm o formato de listas de taxonomia e a articulação com outras propostas nacionais e estrangeiras como é o caso da plataforma The Memory of Paper foram especialmente pensadas desde o início Concluindo para além dos resultados obtidos com o estudo individual das fontes que se encontram no fundo do Conde Redondo este projeto avança também uma proposta de metodologia consistente que contempla algumas das principais problemáticas associadas ao tratamento e disponibilização dos dados no domínio da musicologia com recurso às tecnologias digitais contribuindo deste modo para a reflexão sobre as formas como os saberes das humanidades e ciências sociais dialogam com a tecnologia digital pondrando sobre objetivos potencialidades e limitações associadas a estes recursos Muito obrigada pela vossa paciência e sempre Coração maravilhoso É apenas estou ligando uma espécie de sumário de alguns programas que nós estamos fazendo tentativas de avanços para o avanços para o de avanços houve uma altura que chegámos mesmo com um big sem sair e então tivemos uma reunião com um artenário e aí pronto eles basicamente ensinaram-nos porque nós não conseguimos avançar mais portanto eles ensinaram-nos como é que depois nós digamos reinterpretámos o método utilizado no Pergum Copies no Viennese para o OpsCourse mas isto isto não não foi fácil e digamos a ideia inicial que era fotografarmos simplesmente a tarjeta de um vermelho que é maravilhoso porque não havia não há qualquer ilusão se eu tirava fotografia parece uma marca dada como por magia infelizmente a maior parte das tintas que são utilizadas na segunda metade do século de 18 e no século de 19 são mistas ou são tintas utilizando cinza e portanto esse método não funcionou um pequeno detalhe eu reparei aqui que os nossos estudadores de papel adoraram aquela marca de água que está ali aquilo não é uma marca de água não é uma marca de água não é nada eu adorei eu adorei aquela marca aquela marca de água foi feita pela gráfica responsável pela exposição que é Catarina Monteiro que basicamente fez um trabalho gráfico e juntou duas marcas de água então pôs uma lua a fazer colhinha de sabão que eu acho uma ideia também genial genial e aliás quando ela mostrou aquilo a primeira vez eu pei um salto na cadeira assim que é populoso é uma lua a fazer uma lua que é incrível e isto pode ser bom poder ver na exposição mas eu parei que tanto o Imanal como o vou dizer que vai tirar outra vida é uma mistura de duas marcas de água que é a marca de água da lua e a marca de água das expérias no fundo são duas são duas marcas de água e a marca de água das três expérias só que ela juntou as duas e a lua a fazer colhinhas de sabão como é que existe para nós isso mesmo eu acho genial desculpa isto foi uma parte foi uma coisa então a Zoelma também gostou e usou a Zoelma e o que eu vou usar aqui na comissão eu acho eu fiz uma foto porque eu não 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 foram dois à partes bem não não digamos não 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 Para as marcas tivermos que ter pólo e o pólo. Com o interno, com isto pólo e o pólo. Bem pensado. E fizeram fotografias que, na prática, na mesma marco de água, pode aparecer muitas vezes e pode ter muitas varícias. Não é assim que faça o vídeo para o experimento. Certo. Não, porque tem muitas varícias. Não. Essencialmente, esse trabalho foi essencialmente feito pelas bolseiras. Pelas três bolseiras. Pelas Lívia, Pombal e para Eva. Numa primeira fase de dez meses. E depois a Lívia... Bom, esse trabalho foi essencialmente feito por elas. Por as duas, sim. O que se faz é retirar os elementos base. Retirar os elementos base. E depois, numa segunda fase, para a recolha da marca de água, sabemos, por exemplo, há uma marca de água que tem, por exemplo, três crescentes e uma coroa sobre as vetras gayes. Recorrem-se todos os manuscritos que têm três crescentes e coroa sobre gayes. E aí, sim, tem que ser analisado com detalhe para ver quantas varícias há. Entretanto, a Eva desenvolveu um processo que é um processo quase intuitivo, que é desenhar por cima, em papel vegetal, desenhar por cima. Fica-se com uma variante. Não é? Isso é... E depois, sempre que aparece uma, é só pôr por cima e vê-se que ela é a mesma variante. Se não for uma variante, desenha-se uma segunda. E assim por diante. se analisar todos os manuscritos que têm aquela marca d'água com as três crescentes e a coroa sobre a EF, se tira-se quantas variantes há e onde é que elas estão e quais são os fólios que têm as marcas d'água que são daquelas variantes que são mais visíveis e aí tiram-se essas fotografias. Portanto, não se tiram as fotografias todas. As fotografias só se tiram daquelas que vão usar para criar a marca d'água. Onde há a pergunta ou isto foi um bocado confuso? Ah. Pronto. Mas, portanto, basicamente foi um processo. Até foi a Eva que começou a fazer, mas foi uma coisa, certo? Intuitiva. Foi uma coisa intuitiva. Ela queria saber porque não é fácil. Por exemplo, eu e a Eva fizemos esse trabalho para as marcas d'água do Jorge Malher e para estar com a trompa e aí havia diferenças suficientes para não termos que desenhar. Porque o livro é uma marca d'água complicada o desenhar. Mas, por exemplo, para marcas d'água só com letras ou, por exemplo, só com a coroa ou... Essencialmente só com letras. Isso é... Pronto. E o Andy também usou isso. Também fez esse desenho com o portal gestão. Mas, portanto, eu ia dizer para a marca d'água da trompa do Jorge Malher Malher havia diferenças suficientes para a vista desarmada nós percebermos que tal aparente não é igual àquela. E depois o que acontece é que com o tempo uma pessoa vai ganhando uma sensibilidade para as marcas d'água. É mesmo assim. Estou aqui à frente de pessoas que já observaram dezenas de milhares de marcas d'água e, como eu costumo dizer às pessoas me perguntam sobre marcas d'água. É uma coisa que se adquire. Não é possível explicar. É uma coisa que se adquire. É um conhecimento que se adquire fazendo. Eu posso aprender a andar de bicicleta a partir de um livro. É possível. O livro pode explicar tudo. Como é que uma pessoa tem, que os pés, etc. Mas de certeza que uma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta através de um livro. Quando pegar uma bicicleta vai aqui para o lado. Porque é uma coisa que uma pessoa tem que aprender fazendo. Sim, eu perguntei mais no sentido que está a mãe. 97% das escolas devem ter marcas dado. Estou sem fazer animais. Não, não, não. Não estava aqui a ver uma animação. Não, não. Não, não. É um sistema mais ou menos sério. Uma coisa da seleção pode transformar sem-mai de água. Numa primeira fase apenas foram selecionados os elementos das marcas da área. Croa sobre GF. Croa sobre GF há não sei quantas são. 12. Mas isso depois quando se trata das variantes aí tem que ser um processo mais minucioso. Obviamente que há muita coisa ainda. Quer dizer, nós não conseguimos ir a tudo. E como eu disse o site está em construção e é uma coisa é um trabalho para continuar e é coisa que ainda temos todas para acrescentar. Ó Tosi, deixa-me só porque eu esqueci de referir exatamente isso aqui nas conclusões. não preferimos que este método intuitivo da Eva que foi sobrepor a imagem numa folha transparente acabámos por adotá-lo formalmente e agora as marcas de água são impressas em papel vegetal e é isso que serve quando queremos andar há um tempo fomos na Vila Viçosa fazer um levantamento das marcas de água em dois núcleos e vamos as nossas marcas de água em papel vegetal e vamos sobre o ponto porque é a maneira mais rápida quer dizer estão categorizadas pelas imagens pois é fácil temos uma trompa ok o que é que temos com o trompa e o GF então vamos ver qual destas é que assenta aqui e acabou por se revelar muito eficaz de outra maneira realmente tens razão as variantes fazem-nos enlouquecer um milímetro a mais dois milímetros a menos respeito a 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 e em general os três croissants sigam com papel ver e a outra digamos também eu tenho papel vertigado mas é uma diferença as três croissants que são venecianas em general para 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 os antirópolis e demais pertenecem aos siglos XV e XVI mientras que a outra as tenho registradas e versículo assim é toda manipulación se se o que ele disse aqui é século XXI este é século XXI é século XXI é século XXI é século XXI em a first phase we just connected all the elements e in a second phase for example you have a three crescent crown over a GF then you have to look closely to be able to find all the variance and the way we do it we use transgressive paper so paper that you can see through and you just draw and then you compare and then all the water marks that at the moment are on our site actually we have them in folders to be able to compare for later water marks for example we did some work in video which is another great musical archive we took all these presents it's actually photocopies you photocopy them in real size we took them with us and if we added out just put the water mark on top of the actual water mark with the light and you can see if it's the same or not it works very well I suppose you have a similar effort in your projects we bring it out it it and then we try well we save a lot of time yeah it's very convenient and it works very well there is one advantage in your material at least in the one case you showed us that the paper is not cut so you have almost all of what you want and in our case the paper is always cut you have always a piece that is not that cannot be shown that takes away well I have to mention this one of the biggest differences between our projects is that your project you have two differences one is that we go between 1760 and 1775 we go one and a half centuries at least and the second most important difference is that you have oblong obras scores that's it we have all schools we have upright scores we have small scores we have parts we have small parts big parts we have we even have what you call it so it's a manual thing but done with stash it's difficult to explain you have to see it I don't have a picture right now to show you that but it's music done with mold so you have a piece of grass where a note is cut out and you just fade the note and do the whole score like that it's beautiful it's wonderful work the biggest collection known in the world is at Mafra Mafra is another place where you should go the convent of Mafra it has a unique six organ set and also two big carry-ons it's a place that you must go they have a music archive and they have this one of the big 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 books choir books made with this technique there it is so each element that you see there each element is done with a stencil each note each line each letter we call it stentliatum it's stentliatum is the actual stencil that we use for so we even put water marks from the spread even though technically it's not to be a manuscript music it's done manually but it's so we have all sorts of things and so it's in that respect it's more difficult so we in some cases for the big books you will be able to see one of them this afternoon the working of art is not that obviously we take the minutes from those books because then you don't have to put the two house together if you're out for the practice of music writing in a specific place and out for the results of paper trading of course it's wise to take a small time span only to take the same material as possible so make it as homogeneous as possible in order to be able to compare but I wanted to ask a question you didn't mention so much but I think is very difficult how do you find the watermarks that belong together how do you find the pages that belong together I think this is a very crucial point the person who is a master doing that is standing at the end of the tail and is there not a deal so you have to it's not easy but obviously if you look on the binding you can see where the bench drops so you can see folio 3 goes together with folio 16 so that you can see okay the problem is not so much that the problem is to know that folio 3 and 16 go together with folio 4 and 15 I would say it's 98% secure but sometimes it's difficult you guess yeah but so there's an element of guessing towards the but in general you get there so this is another thing that you learn from experience and she's very good at doing it and she's very good so that's a good question so it's not it's not well in your case because it's very homogenous samples I mean in our case it's difficult if you have parts and the parts are part so you have a part with four holes you have another part with two folders and so I would say there is an element of guessing but in general it's fairly secure it's a very good question Martin chose I'd one one everyone the one who O que é isso?